O que é o mínimo de formalização para poder não tomar um alto de infração? Porque, gente, multa é de 150% em cima, a Receita Federal permite, né? É o principal, a multa às vezes é maior que o principal. Quem faz pós-de-ributária aqui sabe que as multas são uma cacetada, ok? Então, quando vocês baixarem o e-book, vocês vão conseguir visualizar direitinho isso aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir. Se eu quiser ter uma sociedade, o artigo 15 do estatuto me permitiu ampliar. Antes, eu só tinha sociedade simples. Quem não tinha um sócio para ser seu sócio, para chamar de meu, né? O que eu fazia? Nada. Eu tinha que ser autônomo, obrigatoriamente. Criou-se, então, uma sociedade unipessoal, que é tal e qual a Irely. Só que a Irely é uma empresa comercial, o prestador de serviço. É diferente da gente. Nós somos, né, uma sociedade de advogados, uma sociedade de prestação de serviços jurídicos. Então, eu posso criar o quê? Sociedade simples, como eu falei, eu com mais um monte, eu e mais um sócio. Ou a sociedade unipessoal, que é igual a Irely. Onde serei eu comigo mesmo, tá? Isso, qual é o principal ponto? Quantidade sócio, a gente já sabe. Um, mais tantos, ou eu comigo mesmo, tá? Vantagens da sociedade unipessoal. Você vai pagar só a sua anuidade. Hoje, na OAB de São Paulo, está mais ou menos, não sei os valores exatos, mas mais ou menos, porque eu acabei de pagar lá, da pessoa jurídica, em torno de 2.500 o ano. Mais o individual, uns 900, mais ou menos, né? Então, tipo, eu e minha irmã, a gente dá quase 5 mil reais por ano de OAB. Se você tem uma sociedade unipessoal, você comigo mesmo, consigo mesmo, você vai pagar só a anuidade. Ponto. Agora, se vocês constituírem uma sociedade simples, paga cada um a sua e mais a pessoa jurídica. Daí, podia dizer assim, então, cada um constitui uma unipessoal, né? Pedaria, só que daí tem um problema. Como é que eu justifico a... Entrou por essa, entrou por essa, entrou por essa. Esse envio de dinheiro entre um e outro. Esse que é o problema. Então, poderíamos, cada um ter uma unipessoal, pagaria só uma OAB. É a parte boa. Mas como é que a gente distribui e justifica essa entrada de dinheiro? Entrou pela sua unipessoal, pela sua e pela sua. Tá, mas você tem que dividir o dinheiro. A não ser que consiga entrar num valor equivalente que não precisa, mas normalmente não acontece. Como é que eu justifico de uma pra outra? Dá pra você fazer um contrato? Um contrato? Não, um contrato. Uma Rode, boa! Juntamos pra fazer serviço. Um contrato juntamos pra fazer serviço. Um termo de parceria. Não, porque a gente tá... Não, mas não dá. Mas mesmo assim vai ter tributação. Na hora que você passar de um pro outro vai ter tributação duas vezes. Pois eu nunca tinha pensado numa Rode pra serviços jurídicos, né? Não, não, não. Eu acho que assim, o certo seria, por exemplo, as três empresas emitiam a nota da sua porcentagem. Mesmo que o valor entre por uma só, não tentaram justificar. Falar assim, não, ok, pagou por aqui, por aqui, por aqui. Você acha que dá pra fazer isso? Tá bom. Então. Não, não, Zé, não é uma pergunta pertinente que sempre aparece mesmo. Assim, por exemplo, entrou na conta, como é que é o seu nome? Então, quando, por exemplo, na Casa da Sociedade Unipessoal, porque, e de fato assim, é um caminho interessante. Recebeu porque faz o contrato, né? Com qual empresa, né? O comum faz o nome de um, aí recebeu 100 mil reais na tua conta. E agora eu preciso dividir isso. Pra poder acontecer o seguinte, bom, se eu dividir, se você entrou 100 mil, emitiu a nota fiscal 100 mil, vai tributar lá os 4,5%, né, dentro da tabela da primeira faixa, 4,5% e pagou. Bom, aí você mandou pra ela, ela teoricamente também teria que te emitir uma nota fiscal da empresa dela e pagar mais 4 mil, porque, poxa, um tá pagando sobre o outro, né? Aí, o ideal, documentar, aí vai o que ele falou, o contrato nas empresas. Entrou 100 mil aí, mochita, 40 pra mim, 30 e 30. Aí você vai tributar aí a 40 mil, mas você tem que ter um contrato de parceria com ela. Mas vai tributar tudo de novo? Então, aí os 40 não é você, tributa 30 no dela e 30 no dela. Mas você tá muito bem focado na Receita Federal, por quê? Ela pode te chamar e falar assim, olha, entrou 100 mil na tua conta aí e você não tributou 100 mil. Aí você vai ter que documentar, falar, não, porque eu tenho um contrato de serviço com a empresa X que remunera 100 mil, porém, trabalhamos em 3 e os 3 trabalharam num contrato e tem esse contrato. Aí eu vou dividir, aí você vai ter que documentar, por quê? Quando você declarar na tua empresa, você tem que declarar que pagou 30 mil pra ela e ela tem que tributar os 30 mil lá. Mas ele vai emitir a nota de 100 mil? Emitir de 40. De 40, não de 100 mil. Não de 100, de 40. É, aí... Então, aí pra empresa, vai ter que emitir 40, 30 e 30. Cada um de vocês emitir uma nota. Cada um emite... Porque o contrato... Porque o contrato... É, porque o contrato com a empresa, assim, aí tudo é questão do planejamento, né? Vai fazer com que a empresa... Como que a empresa entende bem essa situação? Quando o teu cliente fala, olha, a empresa não quer 3 notas. Se for um cliente estratégico, aí vai ter que tributar uma nota de 100 e aí tem que combinar o planejamento do teu escritório pra poder acertar essa situação. Porque você fala, não, eu não quero 3 notas, eu quero uma só. De 100 mil. Aí vai emitir 100, vai tributar os 100 mil e aí depois se entende com vocês todos. Porque a receita, ela pode fechar o cerco e falar, ah, mas você recebeu 100 mil. É, eu vi 100 mil entrando na tua conta. É, eu vi 100 mil entrando na tua conta, eu quero entender isso aí. Falar, ó, tá aqui os 100 mil, tributei 40, mais, porque 30 pra lá e 30 pra cá. E ela tributou os 30 em cada conta aí. E assim, o ideal é muito bem, assim, documentado. Porque a hora que ela bater lá, a receita, vou te auditar. Falar, receita, por favor, vem me auditar. Tá aqui o contrato, tá tudo certinho, tributei 40, 30 e 30. Tem o contrato já fechado e o problema acabou. Ela pode chamar, pode, mas então tem que estar muito bem documentado. Com o cliente é isso. Porque o cliente, né, quando vai tratar com o cliente, já entende bem essa situação. Pra poder, porque eu falo, é o planejamento e como a gente vai nascer a sociedade. Qual que é o perfil de cliente que eu vou atender? Vou ter pessoa jurídica, é multiracional, pequenas e médias empresas, é só do simples, né. E aí você consegue se ajeitar nessa situação toda. Aí, logo, ao longo do caminho tudo pode mudar, né. Porque a sociedade unipessoal, ela pode virar sociedade simples. A simples pode virar unipessoal. E as coisas vão caminhando e se planejando aí o passo a passo. Quer fazer uma pergunta? É só um detalhezinho. Nesse instrumento privado, eu sugiro, né, é uma opinião minha. Por exemplo, faz um instrumento entre as sociedades e reconhece firma pra dar um lápis temporal. Um aspecto temporal que aquilo tá bem antes, né. A receita sempre resume a culpa dos advogados. O ideal é você, o ideal é você pegar o contrato que você fez de parceria e registrar na ordem. Você pode, porque a ordem, o provimento permite isso. Não é, não obriga a fazer isso. Mas é, é onde tem a proteção. Nesse tipo de parceria ou com colegas. Né, eu vou fazer a parceria com a Letícia. Vamos fazer um clá de parceria, vamos registrar lá? Porque foi o que ela falou, no começo é muito bonito. Cliente bom, aí trabalhou, levou cinco anos, aí saíam os honorários. Pô, mas eu trabalhei mais com a Letícia. Olha, Letícia, pô, mas eu trabalhei mais com o Néstor. Me matei aqui, fiquei atrás, fui lá, acompanhei mês a mês. Ele foi, não, pronto. Aí caiu dinheiro na conta dela, Letícia, meio a meio. Falei, não. Aí lascou tudo. Ou caiu na minha conta, falou, não, Letícia, meio a meio. Pô, mas peraí, não é justo, porque... Você precisa fazer trabalho, eu vou inventar isso. Mas então, aí, ou seja, muito bem claro o negócio, né. Porque, puxa, porque começa a dar aquela insatisfação. E aí é ruim, né, porque nasceu a parceria, é um negócio bom, e aí é pra fluir. E às vezes, por qualquer razão, né, foi uma vez só, e o processo sai cinco anos, saiu os honorários. Aí saiu de sucumbência. Pra gente falar um pouquinho de como emitir notificado de sucumbência, que é a moda. Sai do nome do nerd que trabalhou lá, tá no processo. E aí, opa, sucumbência tá aí, sucumbência boa, né. Não, Letícia, mas só eu trabalhei. Não, lucro. Então, contrato muito bem, claro. E aí, porque nasceu lá, aí tá na OB, deu problema. Falando, ó, então é o seguinte, vamos, na OB, nos ajuda aí. Antes de ir pro Tribunal de Ética. Ó, aí ela fala assim, poxa, mas vocês combinaram 50%. Vão ter que cumprir o que tá no contrato. Ajuda muito essa questão, inclusive pra, porque fica público lá, Receita Federal. Registrei lá. Tá aqui o contrato, tudo registrado. Nada tá escuro. Não é um de gaveta que nasceu agora. Porque está chegando aqui. Né, justamente é isso. Ó, mas nasceu agora. Não, nasceu lá atrás, mas não tá registrado. Vai gerar aquela dúvida, né. Ó, aquela história, né. Advogado. Vamos fazer correndo aqui. Põe na máquina de envelhecer o contrato. Aquela história toda, né. Põe na máquina de envelhecer aquela folha meio amarela. Não, aqui, mas até a folha... Então, tudo, ó. Porque a advogada é cheia de ideia mesmo, né. Pô, Letícia, vai enxergar. Coloca lá, a data lá de trás, mas não registrou. Falou, ó. É, ó. É que é a história. O Magno envelheceu o contrato. Falou, olha, foi antigo, né. Tudo bem, tudo dá defesa. Mas quanto melhor tiver, mais oficial tiver, muito mais fácil de você brigar, inclusive numa judicial. Juiz, tá aqui, ó. Registrei na O.B. lá em 2000. E agora, não. Tá lá registrado. Não foi agora. Não nasceu agora. A questão da boa-fé, né. Falou, ó. Foi tudo feito de boa-fé. E pagou os impostos, tudo certinho. Tem um contrato com todas as partes. O que daí eu acho que pra poder fazer isso também, vai mandar de duas coisas também. Primeiro, a organização dos advogados. Sim. De fazer isso de forma prévia pra não ter problema depois. Prévia. Já passou 100 mil na tua conta. E segundo, o cliente tem que estar ciente e aceitar esse tipo de registro de nota. Porque às vezes pra frente de contabilidade do cliente, ele não aceita três notas. Ele vai querer uma nota só, né. Exatamente. Se for muito formal. Isso é importante. Ele tem que justificar o pagamento pra onde tá saindo. Se o contrato inicial da processão de serviço se for o nome só meu e não tiver do Negis, às vezes a empresa não vai querer receber duas notas. Às vezes até mesmo a procuração de prova, né. É, porque é assim... Ele tem que alterar o contrato com o cliente. Com o cliente. Na presença de serviço que nós dois somos e que nós dois vamos emitir. Exatamente. Porque quando você faz o contrato de serviço, tá o nome de qual empresa dele. Então, no efeito de empresa, ela vai declarar que pagou pra ele. É. Então, esse é importante mesmo. Esse planejamento com empresa, com o contrato, e muito bem documentado. É possível fazer? É. Receita Federal vai aceitar, mas ainda muito bem documentado. E a tributação certa. Porque vai cair 100 mil, ele vai falar, olha, passou 100 mil aqui. É, isso. Ele vê o dinheiro entrando. Ele não sabe... E aí? Só que aí ele não vê que quando você declarou, você não declarou o imposto, né, naquele mês, por exemplo, pô, você pagou sobre 40 mil. Aí, poxa, mas e aí? E o restante, né? Aí, olha, me fala aí. Fala, não, tá aqui o contrato, muito bem amarrado, tudo registradinho. Paguei 30 pra ela, porque eu tenho um contrato, que os três trabalharam, paguei 30 aqui, e paguei 30 aqui. E também tributaram direitinho. Tudo dá saída, assim. Mas tem que fazer bem feitinho e é importante. É o planejamento sempre, né? Pra não sair fazendo de qualquer jeito. Ah, uma hora recebe aqui, uma hora recebe ali. Paga pra quem? Paga ali. Agora paga aqui, não. A hora que virar empresa, tem que ser empresa. Seja sociedade. Unipessoal ou não, né? O símbolo trata como empresa mesmo. É que a gente quer economizar a nuidade, mas não consegue se organizar dessa forma. Daí vai dar problema. Ah, vou manter assim, mas não fez todo esse procedimento. Vai dar problema. Aquele que tá conseguindo entrar na conta ali... A dica que vai ficar pra depois, Letícia, é assim, que essa semana esquentou muito essa discussão em redes sociais. Como que a sociedade, quando recebe os honorários, de sucumbência, pra quem ela emite a nota fiscal? Eu vi que você postou isso essa semana. Não é? Porque eu estava gravando um vídeo que o pessoal falou, eu recebi o de sucumbência, mas quem me paga é a empresa. Mas quem contratou foi o cliente. Pra quem que eu emite essa nota fiscal? A tarde a gente vai falar. A tarde a gente fala. Deixa eu pegar o microfone de volta. Vamos pegar aqui. Você vê que a sociedade não pagava a unidade? Não, não paga. Essa é a vantagem, né? Ela paga só o registro do contrato inicial. É, a taxinha, né? Só. Tá 954,60. Depende do lugar. Mas é só essa. Cada um aberto é um valor diferente. E aqui em São Paulo foi o que a Letícia falou. O Caio anunciou que a partir do ano que vem, provavelmente, as sociedades também não pagarão. Mas, não é agora 2020. Não é mesmo que regularizar. Que isso? Não, eu não estou registrando por isso. Vai, cara. Pagar a unidade que o PJ tem que lascar. É, não, não vai pagar. A vontade é que quando chegar na tributação, vai dar um up, né? Dá um up. Bom, quando a gente opta em fazer a unipessoal, tem a questão do nome, tá? O que eu vou fazer? A unipessoal, ela é uma individual, vai ser o meu próprio nome. Então, por exemplo, Letícia Vogue de Sociedade Individual de Advocacia. Vai constar que ela é individual. Daí, eu até trouxe aqui, ó. Isso aqui é uma pessoa qualquer que eu peguei da internet. Ó, Nardotolo Datilo Sociedade Individual de Advocacia. Você consegue identificar. Porque, às vezes, o site é todo parecido uma super pessoa, né? Super. É só uma pessoa. Tá ali, ó. De individual de advocacia. Ela tá narrando quem é o escritório e tal, mas não tem problema. É individual. Você consegue identificar pelo nome se ela tem mais sócios ou não. Da mesma forma, se for unipessoal, se for simples, você vai usar o quê? Pode ser usar um sobrenome, dois, três, quatro. Pelo menos o sobrenome do responsável você é obrigado a colocar. Tanto é que esses escritórios mais famosos, maiores, eles ficam só com um único nome pro resto da vida. O mais, o Matos Filho, ele foi aumentando o nome, né? Mas outros, como o Matos Filho, é a maior que ele tem na Pinheiros. Qual que é o Pinheiro Neto? Pinheiro Neto é Pinheiro Neto a vida inteira. E não vai mudar. Por quê? O que acontece? Quando o sócio morre, o nome pode ser mantido. Por quê? Porque você já tem, entre aspas, uma marca no mercado registrada, que é Pinheiro Neto, né? Então, Pinheiro Neto, morrendo, não morrendo, mantém esse Pinheiro Neto. Ele poderia ter incluído o nome de todos os demais? Poderia, mas não quis. Então, no mínimo, o nome de um dos responsáveis. é um dos responsáveis. Obrigado.